Eita menino, o agricultor tá cia demais porque, oi, chuva no Nordeste! Madrugada de segunda-feira, 13 de Março Eita amigos de chuva no sertão, aqui é mais um serafim Chegando pra mais um vídeo do canal Chuvas no sertão Essas chuvas que vocês acabam de visualizar são já da madrugada do dia 13, amanhecendo dia 13 de Março Com muita chuva no Nordeste, então vamos acompanhar as cidades com os registros das chuvas Muita chuva graças a Deus Ali o rapaz tá em cima do meio-fim, viu? Ali o rapaz tá em cima do meio-fim, viu? Ali o rapaz tá em cima do meio-fim. 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 E aí E aí E aí E aí O rei do Aguiar, menino, como foi conhecer, segunda-feira, olha, uma boa enchente no rei do Aguiar, tá subindo fechado? O 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 rei do Aguiar, tá subindo fechado? Tá subindo fechado? O rei do Aguiar, 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 tá subindo fechado? Chuva, chuva muita E aí, boa tarde a todos que faz chuva no sertão Alô Magno, aquele boa tarde a todos aí Hoje, 13 de março de 2023 Localidade de Angola, Ararandá, Ceará Chuvas aqui, estão voltando novamente Ó, essa casa ali já entrou água A sorte que tem a parte de cima que estão subindo as coisas Mas já tá cheia de água dentro Oito anos que eu tô morando aqui Essa foi a primeira cheia desse tamanho E tome água Uhuuu E tome água Uhuuu 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 Cuidá galera, muita chuva aqui graças a Deus Cuidá 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 galera, cidade de Patos, Paraíba Uma boa chuva agora nesse momento Cuidá cuidá Churrinha caindo aqui na cidade de Patos, Paraíba Eita, São Geraldo, graças a Deus Ou é boa Olha, churra boa Ae Primeiro, vamos comprar gado, Helder Souza, Paraíba Boa chuva caindo agora, na terra dos dinossauros Graças a Deus Aqui continua chovendo bastante, ó Já previsar de muita chuva para amanhã Ae, 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 ae... Se inscreva no canal.